Pessoal, vamos falar sobre a Magazine Luiza, que parece que as ações estão caindo muito, muito mais até do que as outras empresas da área. O que será que está acontecendo, hein? Será que lacrou demais? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por dois estados em uma moto e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a Luiza Trajano, todo mundo conhece, é uma empresária de muito sucesso aqui no Brasil, criou a Magazine Luiza, uma loja que foi uma das que melhor fez a transição para o e-commerce e esse foi o segredo do sucesso dela há alguns anos atrás, né? Quando todo o mercado começou a migrar para o e-commerce, cada empresa fez isso de um jeito e todas perceberam que tinham que ir para o e-commerce, né? As pessoas irem à loja está cada vez mais raro hoje em dia. Tudo você compra pela internet, é muito mais cômodo, recebe em casa, é tudo mais tranquilo. Realmente é uma besteira você ir fisicamente numa loja para fazer as compras. E aí, dependendo da empresa, cada uma fez de um jeito e, lógico, algumas se deram bem, outras não. Por exemplo, a Ricardo Eletro dizem que se, justamente por ela evitar ir para o e-commerce, foi uma das mais prejudicadas, ficou só com lojas físicas e daí o enorme problema que o Ricardo Eletro está tendo agora. Outras optaram por caminhos separados, por exemplo, a Americanas, né? As lojas americanas, você sabe, tem um monte de loja física por aí e você tem a Americanas.com. Só que eles fizeram desse tipo, eles fizeram como duas operações separadas. É a mesma marca, a mesma empresa, mas é tudo separado. Uma coisa é o que você compra na loja, outra coisa é o que você compra no site. E isso também não foi a melhor alternativa porque existe uma sinergia nisso daí. Você poder comprar e entregar na loja, ou poder olhar a coisa na loja e depois pedir pelo site, esse tipo de coisa tem uma vantagem grande para o cliente, né? E foi justamente nessa visão que entrou o Magazine Luiza trazendo um sistema que era unificado. Ou seja, você tinha, era o mesmo sistema, você podia comprar pela internet ou comprar na loja fisicamente, e isso fez muito sucesso, permitiu que ela crescesse muito nesse meio tempo. Foi uma decisão de negócio acertada nessa transição. E de fato, as ações dela subiram muito. E aí teve o caso da pandemia, que deu uma queda na pandemia, mas para as empresas que estavam bem no e-commerce, né? Teve aquela quedinha devido às lojas físicas, mas depois a coisa cresceu muito, porque todo mundo começou a comprar pela internet. Então, no final das contas, deu muito certo para eles. A ação da Magazine Luiza chegou a estar R$24,00 em 2021. 2021, a gente está falando do ano passado, não estamos falando do ano passado remoto, não. Só que, de uns tempos para cá, as ações começaram a cair muito forte. E hoje estão cotadas entre R$2,40 e R$2,55. Acho que neste momento está R$2,55. Mas há pouco tempo atrás estava R$2,40. Ou seja, estão caindo muito as ações. O que houve? Por que a Magazine Luiza caiu tanto assim? Bom, e a resposta disso são duas coisas, na verdade. A primeira delas é que o e-commerce ainda é focado em aumentar de fatia de mercado. Então, você tem que entender que o principal objetivo de um e-commerce hoje em dia não é necessariamente apenas lucrar com as vendas. Isso, lógico, é um dos objetivos, mas não é o principal. O principal é conseguir crescer mais, é ter mais fornecedores, atingir mais clientes, vender para mais pessoas. Por que isso? Porque é um mercado inexplorado, é um mercado que está crescendo agora. Quem conseguir se posicionar bem nesse mercado vai lucrar por muitos anos. Então, é melhor até abrir mão um pouco do seu lucro naquela venda específica para ganhar mercado. Só que qual é o problema desse tipo de coisa? Além de você ter o problema do lucro menor, você precisa de dinheiro emprestado. Você pega empréstimo para fazer esse crescimento da sua base. E esses empréstimos ficaram muito caros quando o governo começou a subir a taxa de juros. Então, você tem vários fatores aí. Você tem o primeiro fator da inflação, que está subindo muito. Então, os consumidores começam a cortar coisas, a não comprar determinadas coisas. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, tal como a Casa e Vídeo, Americanas, vende muita quinquilharia, coisa que não necessariamente é útil. Você compra, precisa, coisa e tal. Mas é o tipo da coisa que, caramba, apertou, estou sem dinheiro, eu não vou comprar isso. Então, esse tipo de coisa, você tem uma queda de venda grande. Alimento, a pessoa não tem como deixar de comprar. Supermercado, a pessoa vai acabar comprando de qualquer jeito, porque não vai ficar sem comer. Mas, comprar um prato novo, uma panela nova, segura com a panela velha mais um tempo. Não está bonita não, mas ela aguenta mais um tempo o gasto e pronto. E vamos em frente. Mais para frente a gente troca a panela. É o que está todo mundo fazendo nesse momento devido à inflação. E com isso, essas redes todas estão sofrendo. Então, é uma coisa importante notar que, embora a Magazine Luiza esteja realmente com a ação mais baixa, isso é muito um reflexo da economia do país como um todo, não necessariamente só da empresa. É lógico, existem sim algumas coisas relacionadas à administração da empresa que são questionáveis. A gente viu algumas ações lacradoras deles aí atrás, viu muito apoio ao PT, muito apoio à Lula. E a gente sabe que isso é uma coisa que não pega bem hoje em dia. Hoje em dia, a sociedade como um todo está muito politizada. Então, muita gente olha assim, ah, está na Magazine Luiza, não vou comprar não, deixa para lá. Vou comprar em outro lugar. Isso é uma coisa que acontece. As pessoas naturalmente associam você a um espectro político, e aí você virou um grande empresário para aquele espectro político. O Luciano Hang, por exemplo, pouco provável ele conseguir vender para o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda não quer nem saber dele. E, da mesma forma, a Magazine Luiza não consegue vender para o pessoal da direita, ou pelo menos tem muita gente da direita que tem resistência a comprar lá no Magazine Luiza. Esse é o problema que a gente já falou até em outros vídeos aqui, da polarização. Isso está acontecendo na sociedade. Então, no momento que o empresário decide associar a marca dele com um lado do espectro político, seja qual for, ele tem que estar ciente que isso vai ter consequências. Outras empresas preferiram se manter totalmente isentas, não entrar nessa briga. E, embora também tenham tido queda, como eu falei, todas as empresas tiveram queda com a inflação, com a alta dos juros. Agora, com o estouro da bolha americana, a gente está vendo aqui no Brasil também um monte de empresas terem baixa nas ações. Isso é natural, vai acontecer mesmo. Mas o caso da Magazine Luiza é pior por conta disso, por conta dessa polarização política, por conta dela ter optado pelo lado vermelho da força. e, no final das contas, gerou esse tipo de problema para ela, para o negócio dela. Enfim, de novo, não é que ela vai falir por conta disso, ela não está pobre, está bem ainda, coisa e tal, não é situação de desespero, mas, sem dúvida alguma, é uma ação questionável de negócios. Agora, é aquele negócio também. Você pode falar exatamente o mesmo que você fala do Magazine Luiza, você poderia falar lá das lojas Havan, do Luciano Hang, que continuam crescendo muito, mas tem uma diferença. As lojas Havan não estão na bolsa, ainda é uma empresa fechada. Então, é um modelo diferente de negócio, realmente. E é aquilo que eu falei para vocês. Todas as marcas vão ter que se deparar com essa escolha agora. Elas podem optar por manter a neutralidade completa, se envolver o mínimo possível com política, e daí não vão contratar artistas que declaram voto, não vão contratar pessoal ligado a partido político, justamente para manter a neutralidade, ou então vai abraçar um lado e vai ficar com aquele lado. Porque é uma alternativa também, se abraça aquele lado do espectro político, e não, vou vender agora, eu sou uma loja para pessoas da esquerda, ou sou uma loja para pessoas da direita. Eu, sinceramente, não acho que isso seja a melhor opção. A melhor coisa para uma loja é ela ser uma loja que vende produtos bem, e ponto final, e que tem bons produtos, e que tem um bom preço, e acabou a história. Uma outra coisa que está acontecendo também aqui, que a notícia fala mais adiante, é a questão justamente do que eles chamam de camelódromo digital, a facilidade com que as pessoas compram coisas no exterior hoje em dia. Mas, lógico, nesse caso aqui é bom para as pessoas, bom para os consumidores, que papo é esse? Então, quer dizer que ela pode comprar as coisas lá fora e revender aqui no Brasil, mas você não pode comprar diretamente lá fora? Que papo é esse, né? Então, realmente, eu acho que isso daí é uma coisa que não procede, eu acho que quanto mais fácil for as pessoas comprarem diretamente, melhor. A questão toda é incentivar a interação. Quanto mais gente estiver comprando e vendendo, de quanto mais gente, melhor. Esse negócio de criar intermediário obrigatório não ajuda em nada, no final das contas, né? Então, é isso daí. Magazine Luiza ainda vai demorar a recuperar, para recuperar o valor da ação, não esperem coisa recuperação rápida, mas eu não acredito que acabe, não, que vá a zero. Não acredito, não. Acho que tem potencial para continuar existindo. Quem sabe, parece que a própria Luiza Trajano saiu da diretoria da Magazine Luiza até para tentar desviar essa orientação ideológica, né? Mas também, ao mesmo tempo, ela está sendo cotada para vice do Lula e não sei o que. Ela estava sendo cotada para vice do Lula e coisa e tal, para você ver que não tem muito como desvencilhar, não, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.